Veja aqui 7 motivos para você estudar Design de Interiores no Centro Europeu. O curso segue o padrão das principais escolas de Design de Interiores da Europa. Os professores são profissionais renomados no mercado nacional. A formação é dinâmica, técnica e vivencial, dividida em ateliês e módulos. Aulas práticas com visitas técnicas. Elaboração de projetos para clientes reais. Networking com profissionais, parceiros e fornecedores. Aprendizado com a ferramenta de computação gráfica 3D mais utilizada pelo mercado. O curso forma profissionais planejadores, criativos e antenados às mais diversas tendências. Capacitados a projetar espaços residenciais, comerciais, institucionais e promocionais. Venha falar com a gente. Transforme-se. Venha para o Centro Europeu.